Olá a todos, sejam bem-vindos. Vou fazer um vídeo aqui, bem simplesinho, só explicando como é que funciona essa questão de tu rodar os arquivos de Python utilizando o PowerShell dentro do VS Code e também um pouquinho de como é que funciona esse negócio do ambiente virtual e por que ele é importante. Bom, de forma bem simplificada, o ambiente virtual seria para tu separar pacotes de instalação, esses de terceiros, porque tem coisa que vem com o Python e tem coisa que não vem com o Python. Quase o que a gente coloca, import e alguma coisa ali, muitos deles não são nativos do Python. Vou vir e vou dar um exemplo aqui na prática para ver como é que funciona. Vou vir e vou criar uma pasta aqui, mais de minha pasta, e vou abrir o VS Code com ela. Segura o Shift e clica o botão direito, se tu já tiver o VS Code aberto, instalado, ele vai estar aqui a opção abrir com o Code. Pode vir e abrir dessa forma aqui e a gente vai ter o nosso VS Code, que vai ser algo muito semelhante ao que vocês estão vendo aqui. Talvez alguma customização, não. E vocês vão vir e clicar aqui em Terminal, Novo Terminal. E vocês vão ter algo muito semelhante a isso aqui, se vocês não alteraram ainda. Aí se você está usando o CMD, eu prefiro que você escolha o PowerShell. Caso você já tenha o PowerShell, que se você está no Windows tem o PowerShell, é só clicar nesse risquinho aqui do canto e escolher aqui o PowerShell, que ele já vai escolher. E daí vai sair do CMD e ter um PowerShell. Beleza, isso aqui é uma pasta em branco. Tá, nesse momento eu estou no ambiente global do Windows. Então tudo que eu fizer aqui, o PIP install, ele está instalando geral no meu computador. Mas eu quero, digamos que eu quero separar, eu quero separar uns pacotes, eu quero fazer uma bolha, eu quero fazer uma coisa separada aqui para o meu... para esse projeto aqui em específico. Então a gente pode vir e utilizar um recurso do ambiente virtual que vai separar meus pacotes. Então tipo, digamos que eu tenha algum problema de compatibilidade entre um pacote e outro. Isso a gente vai conseguir nos proteger dessa forma. Ou talvez eu venho, tenho aqui várias instalações, aí agora eu vou tentar em outro computador. Ou vou puxar do GitHub. Ou o que for. Várias situações aqui que envolvem pacotes, de modo geral é sempre bom utilizar o ambiente virtual. Por exemplo, digamos que eu venho e estou num computador aqui que tem certas coisas instaladas no meu global. Só que daí agora eu vim e coloquei no GitHub. Aí depois de um tempo eu vim e puxei do GitHub de novo. Se eu não tiver feito um ambiente virtual, eu não vou saber quais que eram as versões dos pacotes naquela época. Então por isso a gente vai vir e instalar só o recurso aqui, que é o pipenv. Então pode escrever assim, pip install pipenv. Aí ele vai vir e vai instalar para vocês o ambiente virtual, o recurso para poder fazer isso. Beleza. Se você já, se a instalação do recurso, a gente ainda não criou nenhum ambiente virtual, a gente só pegou o recurso. É como se a gente tivesse agora a possibilidade de gerar um ambiente virtual. Para ver se está funcionando é só escrever assim, pipenv. Se você digitou pipenv e não apareceu assim dessa forma, pode colocar aí no comentário que eu explico o que aconteceu. Beleza. Aí agora eu vou criar de fato um pipenv, separar um ambiente virtual para esse projeto em si. Então pode vir e escrever assim, pipenv shell. E dessa forma eu venho e ele vai criar um arquivo aqui no canto, porque por enquanto é uma pasta vazia. Ele veio e criou aqui esse arquivo pipfile. Esse pipfile é como se fosse um resumo, como se fosse um agrupamento de um monte de informação explicando o que tem nesse ambiente virtual. Então até agora esse ambiente virtual não tem nada, ele só tem o Python 3.9. Então, ah, digamos que daqui a seis meses eu venho e abro o programa e, putz, não está funcionando. Só que daí tu vai ver, tu está com o Python 3.11 no teu computador, aí daí tu vai ver os pacotes, tem pacote de tudo quanto é versão e tu já não lembra mais o que é o que. Mas se tu tiver o pipfile e tu tiver várias coisas aqui instaladas, é só escrever assim, pipenv install. Se tu digitar pipenv install, deixa eu dar uma apagada aqui, se tu escrever pipenv install, ele vai vir e vai entrar nesse pipfile e vai analisar tudo que tem aqui dentro e instalar. Por exemplo, eu vou vir agora e vou instalar o Pyotogui. Ah, repara que tem que estar dessa forma aqui, não pode mais estar escrito PowerShell. Se tu tiver PowerShell aqui ainda, quer dizer que tu ainda não está no ambiente virtual. Se tiver pipenv já está tudo certinho. Vou vir e vou instalar dentro do meu ambiente virtual Pyotogui. Aqui eu não estou instalando no meu computador como um todo, eu estou instalando só nessa bolha aqui, só nesse pacote aqui no momento. Eu vim e fiz aqui e olha só que legal, já está aqui o pacote. Como ele trouxe aqui essa estrela é porque provavelmente não tem nada específico, mas talvez em algum programa vai estar dessa forma aqui, com várias especificações de qual é o programa que eu estou utilizando. Ah, digamos que eu tenho aqui várias e várias bibliotecas. Ah, vou ter que ficar botando pipenv install uma por uma? Não, é só tu chegar, escrever pipenv install e pronto. Então tu pode estar com o teu programa lá no GitHub há seis meses, puxa de novo do GitHub, roda pipenv install e pronto, vai puxar. E também se tu quiser colocar da deploy, se tu quiser botar qualquer aplicativo na nuvem, tu também vai ter que gerar um ambiente virtual. Não dá para fazer assim só vendo o que tu tem no teu computador instalado e pronto. Tu sempre vai ter que usar um ambiente virtual antes. Então isso é uma coisa que é muito importante tu começar a utilizar. Beleza? E é muito simples, é só escrever pipenv shell, tu já entrou, e depois pipenv install e qual que é a biblioteca que tu quer usar. E pronto, beleza? Espero que tenham gostado. Se puder deixar um like ou me seguir lá no Instagram, também agradeço muito. Valeu!